Números 13 E da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, e da tribo de Judá, Caleb, filho de Gephoné, e da tribo de Zacar, Jigueal, filho de José, e da tribo de Efraim, Roséias, filho de Num, e da tribo de Benjamin, Paute, filho de Rafu, e da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode, e da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suze, e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamale, e da tribo de Aze, Setú, filho de Micael, e da tribo de Naftali, Nabe, filho de Vófice, e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subam pelo Negebe, e entrem na região montanhosa, vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, Se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas, Também, como é o solo, se é fértil ou estéreo, se nele há matas ou não, tenha coragem, e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas, assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Negebe, e foram até Hebron. Ali viviam a irmã Sesai e Talmai, filho de Anak, ebron foi edificada sete anos atrás de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por dois homens numa vara. Trouxeram também romãs e filhos. Esse lugar foi chamado de Vale do Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de quarenta dias voltaram de espiar a terra, vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os Amalequitas habitam na terra de Negebe, do Negebe. Os Eteus, os Jebuzeus, os Amoreus habitam nas montanhas. Os Cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que havia espiado, dizendo, A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles.